O hemonúcleo é um serviço de saúde essencial e precisa da sua ajuda. Os estoques estão baixos. Nós não paramos e nós não iremos parar durante todo esse período de combate ao coronavírus. Nós fornecemos hemocomponentes aos hospitais, que são serviços que estão funcionando normalmente, com até uma demanda maior do que antes. Então nós precisamos dos doadores aqui para termos os hemocomponentes para fornecermos aos hospitais. Neste período de pandemia do novo coronavírus, onde todos precisamos obedecer o distanciamento social, as doações são feitas por agendamento. Para evitar aglomerações aqui dentro da nossa unidade, nós pedimos que os doadores entrem em contato antecipadamente para agendar o seu horário. Desta forma, nós atendemos a cada 30 minutos dois doadores. Eles podem entrar em contato pelo 3225 1014 e agendar para virem entre as 8 às 11h30 e das 13 às 16h30. A doadora Bárbara colabora regularmente por saber da extrema necessidade que é manter o estoque do hemonúcleo e colaborar com quem precisa. Eu acho importante a gente estar doando sangue, né? A gente sempre ajuda o próximo, não sabe nem quem que a gente vai ajudar, mas a bolsa é usada de várias formas, então a gente não consegue ajudar uma só pessoa, né? Então eu venho com bastante regularidade, dessa vez o pessoal do hemonúcleo me ligou para vir doar, né? E eu acho importante a gente ajudar o próximo. Seu João Júlio Lair segue este mesmo intuito. Doador há vários anos, procura fazer sua parte. Eu acho que é melhor ajudar do que ser ajudado, no caso, né? Então, doa para ajudar o próximo. A doação de sangue é um gesto nobre e muita gente depende dele. A pandemia e os feriados afastam os doadores. Nesse momento nós estamos com um estoque razoável, nós acabamos de passar por um feriado prolongado e esse mês teremos mais um feriado prolongado. Então, nesse momento, nós estamos convidando todos os doadores que já vieram ou que ainda nunca vieram doar sangue, que venham até a nossa unidade para passar por esse processo de empatia, de solidariedade. No dia 20, segunda-feira, atendimento normal. Fechado dia 21, feriado de Tiradentes. Dia 22, volta a atender. Das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.